Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje é dia de unbox e primeiras impressões de umas paradinhas bem legais, viu? Segue aí assistindo o vídeo e bora lá ver essas belezinhas. E aí pessoal, eu sou o Elton Magalhães, se você é inscrito no canal você já deve me conhecer. Agora se você não é inscrito, te convido a fazer tua inscrição e acompanhar os nossos vídeos. Aqui tem vídeo sobre tecnologia, equipamentos, dicas, viagem, drone e muita coisa legal, tá bom? Se inscreve aí e vem aqui acompanhar o vídeo, bora abrir essas belezinhas que eu já estou ansioso. Pessoal, hoje o unboxing é desse LED, vocês já viram aí no título, né? Esse LED que a Cristiane comprou, não foi nem eu que comprei, faz tempo que eu queria comprar ele, mas eu meio que sou muito indeciso com essas coisas e a Cristiane viu que eu estava querendo ele, viu que eu estava vendo a AliExpress e acabou comprando sem me dizer. Aí quando ela disse que eu tinha comprado, já estava perto de chegar e ela comprou o LED da Ulanzi, né? Que é o VL120 RGB, estava namorando essa belezinha faz tempo. E ela comprou com um kitzinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E já vou adiantando que o outro unboxing está bem aqui, é um pouquinho maior, né? Softbox da Godox. Então bora lá, vou começar abrindo esse aqui. Como eu falei, a Cristiane adquiriu o kit, né? Que veio com o LED, o tripézinho e o suporte celular. Todos da Ulanzi. Ele lá no anúncio tem a opção de você comprar somente o LED ou esse kitzinho para ficar completinho, né? Para usar no celular, né? Eu, faz tempo que eu queria comprar esse LED para estar usando ele, para dar um incrementado na iluminação dos vídeos aqui do canal. E também para alguns jobs no nosso estúdio. Principalmente fotografia de comida. Ele é pequenininho, bem portátil. E eu acho que ele vai ajudar bastante. E retratos também, né? Para dar aquela luz bem criativa, fazer um detalhezinho diferente. Faz tempo que eu pesquisava um LED desse tamanho. E essa marca aqui eu confio bastante. Já tenho o nosso microfone aqui de lapela, que é da mesma marca. E gostei muito, é uma marca bem confiável. Eu só escuto falar bem dela. Todo mundo que compra, elogia por ter materiais baratos e de qualidade. Agora bora ver o que que vem. Cabozinho de alimentação, né? Suportezinho, adaptador para colocar no tripé. Manualzinho, que a gente com certeza não vai ler. Sílica. Certificado de qualidade. E está aqui, olha a belezinha. Olha aí, pessoal. Que legal, que portátil. A gente tem um LED grandão. Mas tem coisas que fica complicado fazer com ele. Porque ele é bem grande. Está até aqui fazendo essa luz aqui. Olha, tem até uma espécie de capinha, né? Deve ser para deixar a luz mais suave. Olha aí. Que portátil. Tamanho da minha mão aqui para ele. Detalhezinho atrás. Os controles. Será que tem carga? Olha aí, olha. Que massa, cara. Ih, está quase descarregado. Não? Como é? Ah, não. Ele está no modo de pulsar. Tem vários modos aqui, olha. Olha aí, olha. Vai mudando aqui, olha. RGB. Aqui a potência. Vai mudando, olha. Tem um displayzinho aqui atrás, olha. Olha aí, olha. Vai mudando. Que massa, cara. Olha aí. Bacana, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu quero usar esse LED para fazer esse tipo de luz aqui, olha. Uma luzinha de preenchimento de uma cor diferente. Uma luzinha de recorte ali atrás, olha. Bem legal. Para deixar também no fundo, olha. Para fazer aquelas cores diferentes. Vai ficar bem massa. Olha aí. Deixa eu mudar aqui de cor. Olha o verdinho. Olha. Olha, ele aqui está na... Deixa eu mostrar a potência para vocês. Potência máxima, olha. Ele ilumina bastante, pessoal. Eu estou apaixonado por esse LED. Vai ser muito útil. Olha. Olha como ele é forte. Deixa eu botar aqui a... Um negocinho que veio com ele. Olha, pessoal. Vou deixar mais suave, olha. Gostei, gostei muito, viu? Show. Show, 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 show. Vai ajudar bastante aqui no canal. Deixa eu montar ele aqui no tripé para vocês verem. Me empolguei tanto com o LED que não mostrei. Não abri o tripé. E nem o suportezinho do celular. Olha aí. Material bem legal. É um plástico, mas é um plástico... Uma pegada meio... Meio emborrachada. Não é emborrachada. Como se fosse assim um... Sei lá, um material que tem uma aderência diferente. Olha aí. Deixa eu ir para o outro lado. A gente põe, olha. Dá para usar assim, olha. Colocar em algum lugarzinho estratégico. E dá também para fazer assim, olha. Bora abrir aqui o celular. Suportezinho bem simples, viu? Mas é melhor do que aqueles que a gente encontra nas lojas de informática. Eu até estou usando aqui, que eu morro de medo de derrubar o celular. Vamos ver como é que é, olha. Caixa aqui. Rosqueia. A outra no LED. Corte direitinho, olha. Aqui, olha. A gente põe o celular aqui, olha. Não vou colocar o celular porque está filmando, né? Mas dá para ver, olha. Com o celular. Não recomendo usar assim, né? Porque é uma luz bem direta. A gente sabe que essa luz direta não é tão bonita para estar usando. Mas, para fazer uns vlogs, olha. Local escuro, né? Ajuda bastante. A gente tem aqui, viu? E tem aqui, olha. Atrás tem a... Tem a... O lugarzinho de colocar aqui a rocinha também, caso você queira usar ele de uma forma diferente. Talvez assim, esquisito, mas deve ter um jeito aí de usar ele na vertical, né? Mas, pessoal, aprovadíssimo, viu? Vou colocar o link aqui na descrição e o valor. O valor quanto foi que o Rechanio pagou por ele. Mas... Tá. Estou feliz que nem um pinto no lixo. Olha aí. Show! Bora abrir agora o softbox. Deixa bem aqui. É lindo demais. Na verdade, pessoal, não é um softbox. É um octabox. O softbox é aquele quadrado. O octabox é o que tem uns oito lados, né? A gente já tem um softbox. Só que o softbox deu um probleminha nele. Aí ele estragou. Eu consegui consertar. E ainda funciona. Só que esse aqui, ele é maior. E a gente sabe quanto maior, mais legal a luz, né? Mais suave e tal. E outra coisa. Esse aqui tem a possibilidade de usar ele com o suporte de luz que a gente tem aqui. Que, inclusive, é o que está iluminando com uma sombrinha. Então, tem a possibilidade de usar esse octabox como luz contínua nesse suporte. E flash. Lá no estúdio, a gente vai usar ele com flash, né? Que a gente costuma estar usando o softbox lá como uma luz de recorte. E a gente tem uma sombrinha bem gigante lá, que é a luz principal. E esse aqui vai ser essa luz de recorte. E estava muito barato, pessoal. Paguei. Vou colocar aqui porque eu estou em dúvida. Acho que foi R$170. Foi R$170. Eu lembro que estava muito barato o preço dele. E eu vou colocar o link também para vocês. Godox. Marca bem conhecida. Que está com o preço de octabox xing-ling. Como a maioria dos produtos que a gente já comprou da Godox, ele vem com a capinha, né? O outro, o softbox que a gente tem, também veio com a capinha. Inclusive, até uma bolsa. Aquela boa e velha sílica. Deixa eu afastar um pouquinho. Aqui. Aí, pessoal. Muito bom, viu? A qualidade que eu estava esperando. Qualidade de Godox. Eu estava pensando em comprar umas luzes contínuas. Uns softbox. Paralelos xing-ling. Só que eu estava vendo as fotos nos anúncios. E era muito ruim, pessoal. Ele ficava todo frouxo. Não gostei. Queria uma coisa melhor. E esse aqui da Godox está me entregando essa coisa melhor que eu queria. Aqui, ó. É a abertura que vai entrar o tripé. Que vai ficar preso na base da sombrinha. Depois, quando estiver montado, vou mostrar para vocês. Inclusive, vou mostrar ele funcionando. E vou mostrar o setup que eu vou usar, tá certo? Que é a proteçãozinha daqui, ó. Para fechar. Você já sabe como é que funciona, né? Vou só abrir aqui para mostrar para vocês. Cola lá. Pronto. Fica fechado. A luz fica dentro. Isso aqui serve para deixar mais suave. E agora eu vou caprichar mais na iluminação dos vídeos. Eu confesso, pessoal. Que eu ficava devendo muito essa questão da iluminação. Porque assim, esse canal eu fazia mais com o passatempo. Porque eu gosto de fazer essas coisas. Gosto de postar vídeo. E às vezes eu fazia na correria. Dava vontade de fazer um vídeo. Eu só ligava o celular e filmava. E não estava cuidando de áudio. Às vezes gravava com o próprio áudio do celular. E chega os comentários, né? A gente sabe que a internet é assim. Pessoas reclamando do áudio. Então, investindo no áudio. E o pior de tudo é que eu tenho microfone. Tenho vários microfones. Mas não colocava por conta da correria. Não queria perder tempo e tal. Só que aí, depois disso, eu comecei a pensar. E também fiquei animado com a questão de ter chegado aos mil inscritos. E resolvi caprichar mais nos vídeos. Se vocês repararem, estou usando sempre agora o microfonezinho. Para estar com o áudio melhor. Não estou usando mais o do celular. Agora estou com o celular melhor. E os vídeos, eu vou me esforçar mais. Por essa questão da iluminação. Do áudio e de tudo. Estou arrumando aqui o quarto onde eu faço as minhas edições. Que eu uso aqui o computador. Estou arrumando ele. E vou tentar colocar um cenário ali atrás. Para ficar mais bonito. Porque assim, eu gosto muito de fazer esses vídeos. É como se fosse uma terapia para mim. Eu sei que não dá muitas views. Meu canal é pequeno. Mas eu fico muito feliz de postar esses vídeos. E ver que algumas pessoas chegam nele. Tirando dúvida. E ele ajuda essas pessoas. Então, o objetivo do canal é esse. Ajudar as pessoas com os reviews. Com as dicas. E mostrar essas coisas que eu gosto. Esses passeios, dicas e essas coisas. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Deixa o comentário. Se tem alguma dúvida sobre o LED. Sobre o Octabox. É só perguntar, tá bom? E depois eu prometo que eu vou organizar tudo aqui. E vou mostrar como que eu faço a gravação. O que eu uso. Estou planejando também. Passar a usar mais o microfone. Esse aqui. Que é o BM800. Confesso que às vezes dá preguiça de ligar a mesa de som. E colocar e tal. Mas eu vou deixar tudo pronto. Deixa eu só gravar aqui. Vou procurar deixar tudo pronto. Que é para não ter essa desculpa da preguiça. Para quando eu chegar para gravar já estar tudo pronto. Então, as coisas vão melhorar, tá bom? Então, muito obrigado você que acompanha o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal. É bonito demais, rapaz. Liu aí. Tô em pequenininho, hein? Show, 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 show. Serial extra. Acabei montando. Não ia montar agora. O Octobox, né? Mas montei. E respeite, viu? Muito show. Já testei a luz aqui. Incrível. Faz muita diferença. Eu usava uma sombrinha aqui. Estava usando uma sombrinha. Só que a sombrinha tinha um problema de que eu usava ela para suavizar a luz aqui. Mas ela... A luz vazava muito lá atrás. Porque não tem esse... Não é isolado com o Octobox. A luz só sai na frente. A sombrinha jogava para todos os lados. E contaminava muito o ambiente. Tô sentindo já a diferença, viu? Depois faço vídeo mostrando detalhes para vocês. E outra coisa. Vi que tem mais detalhes aqui, viu? Os modos de cena aqui. Que eu só tinha visto o primeiro. Aqui, ó. Tem vários. Depois eu vou usar ele. Vou ver todos os detalhes. E vou fazer um vídeo só falando sobre ele, tá bom? Explicando tudo sobre ele. Era mais um... Só uma apresentação do que chegou. Sem muitos detalhes. Até porque eu tenho que usar para dar mais detalhes para vocês, tá bom? Mas... Estou surpreso. Surpreso com esse LED. Gostei desse que fica mudando de cor. Então... Tchau, tchau.